Fala aí galera, hoje trazendo aqui um vídeo de Diablo 3, hoje comemorativo porque nessa semana fez um ano que Diablo 3 foi lançado, então faz muito tempo que eu não faço um vídeo de Diablo 3. Até o ano passado eu joguei até meados de setembro, se eu não me engano, e não joguei mais, assim, eu meio que perdi a vontade porque eu já tinha chegado no nível máximo e tal, só que essa semana, essas duas últimas semanas aí, eu fui, muita gente pediu pra eu jogar, o Seda Maximum Coffee pediu pra eu jogar, tudo, eu acabei jogando com eles e tal, e pra minha surpresa o Diablo mudou muito, teve muito update, teve muita coisa nova, E cara, tem mais 100 níveis pra upar agora, então além do level 60 que é o máximo, que tá aparecendo aqui, eu tô no level 15 de excelência, esses níveis de excelência de Paragon, que chama em inglês, vão até o 100 e eles aumentam sua força aí ao extremo e deixam você com mais chance de dropar item, várias coisas aí que aumentam no personagem. E também eles mudaram aqui a dificuldade do jogo, então no Diablo você começa no normal, aí depois você fecha o normal, você abre o pesadelo, aí você abre o tormento e depois você abre o inferno. Quando eu parei de jogar no passado, galera, o inferno era muito difícil, assim, era absurdamente difícil, a gente malemar conseguia passar do ato 2 no level 60, porque tipo assim, quando você jogava no level 60, tava tudo no level 60, mas se o cara não tinha equipamento, ele não conseguia passar. Agora eles deram uma diminuída na dificuldade e colocaram uma opção a mais aqui de jogo, que é o poder dos monstros. Então tem poder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 10. Então a gente pode jogar o inferno normal, que é o que tá nerfado, né, que diminuíram a dificuldade, ou a gente pode aumentar essa dificuldade. Então eu vou mostrar a última batalha pra vocês, que é contra o Diablo, que é muito fácil, no inferno normal. Só que, à medida que você vai aumentando os poderes dos monstros, os monstros vão ficando mais difíceis. Então eu já cheguei a jogar até no inferno 8, que é tipo, é muito absurdo, é bem complicado. A gente tentou matar o Belial, que é o boss do ato 2, e tipo, ele tinha, acho que, 280 milhões de HP. Então era muito difícil matar, a gente não conseguiu. A gente chegou bem perto, a gente chegou... Faltava uns 30%, mas ele era muito apelão, a gente não conseguiu matar. Mas até o poder 5 aqui tá dando pra jogar tranquilamente, só que mais que isso, pra mim, pelo menos, aqui no momento, tá difícil. Então até no poder 5, até o poder 6 tá dando pra jogar, tranquilo. Mas os 7, 8, 9, 10 são muito complicados, eu não tenho equipamento suficiente, nem tenho nível de excelência muito grande ainda, né. A galera é bem mais forte do que eu. Então eu vou mostrar sem poder, eu vou mostrar o inferno normal. Que é o inferno nerfado, que a gente fala. Então vamos começar aqui a última missãozinha. Galera, eu vou pular diálogo essas coisas, porque eu só quero mostrar pra vocês como é que tá o jogo mesmo. Então, eu não sei se eu vou conseguir ver. Mas, ó, meu dano, antigamente, acho que era... Quando eu terminei o detonado, meu dano, acho que era uma coisa perto de, sei lá, velho, de mil de dano por segundo. Agora eu tenho 80 mil. Eu tenho... Quando eu dou os buffs aqui, eu vou pra 30 mil de vida. Porque Monk, assim, ele não é um personagem muito forte, assim. Ele não é um cara que vai dar mais porrada no jogo. Só que é o personagem que vai aguentar, ó... Vai ficar lá no front, lá. Vai ficar apanhando. Então, Monk é bom sempre fazer uma parte com o arcanista, né. Que é o cara que solta a magia. Ou com um hunter lá, um demon hunter, que é o caçador de demônio, né. Que tem os arcos. Então, é bom fazer porque o Monk tanca. E o resto pessoal, além de bater em área, né. Porque o Monk bate bastante em área. E alguma pessoa aí vai atacando. Mas eu quero matar o Diablo sozinho. Só pra mostrar pra vocês que no inferno normal, é muito fácil, galera. É muito fácil. Ó, eu vou mostrar até pra vocês. Deixa eu ver aqui nas opções. Tem uma opção aqui que dá pra ver até a vida do infeliz. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Mostrar números da barra aqui, beleza. E mostrar a barra de vida dos monstros, aí. Aí eu vou mostrar pra vocês quanto que o Diablo tem no inferno normal, né. No inferno... Inferno, inferno. Porque antigamente era muito difícil. Mas quando eu voltei a jogar duas semanas atrás, eu falei. Nossa, não é possível, cara. Os caras mudaram bastante o jogo. Então, vamos enfrentar a Leleia da Cuca aqui. E o nosso querido Diablão tem... Ah, não tá aparecendo. Legal. Ah, não. Tá aparecendo ali, ó. Ele tem oito milhões de vidas só. Então, tipo, não é muito difícil. Ah, outro HB. Desgraçado. Então... Não sei se dá pra ver, mas o... Tá ali a vida dele, ó. Ó quanto de vidas eu tô tirando por segundo. Tô tirando, sei lá. Meus críticos tiram entre 60 e 90 mil. Depende do monstro. Agora a gente vai pro level 2 aqui do Diablo. Que ele vai... Que ele vai... Ele vai enfrentar a Sombra dele aqui. Então, vamos lá. Ah, eu tenho que enfrentar aqui, ó. A minha Sombra morreu. Olha o Droga. O cara aqui, ele tá mentirando, né? Aí vai aparecer meu clone aqui. Morreu. Ah, cala a boca. Cala a boca, Diablo. Você é muito fraco, cara. Você é muito fraco. Só pra vocês verem o dano aí. O dano é absurdo. Tipo, tiro 50 mil, 60 mil, 80 mil. Tem amigo meu aqui que tira um milhão e meio de crítico. É absurdo o nível dos caras agora no jogo. Então, vamos lá. É, meh, 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 meh. Pra você ter merda, Diablo louco. Então, a diferença que eles transformaram o jogo é muito grande. Então, eu que fui uma pessoa que parou de jogar depois cheguei no nível máximo no passado e voltei a jogar agora fiquei muito impressionado com essa atitude da vida. Ficou legal! Que bacana! Ele me matou. Maldito! Ah, droga. Ah, eu falando um monte, né? Legal, legal, legal. Ah, ele me travou ali. Filha da mãe. Ah, o pessoal vai achar. Ah, seu noob! Ah, não sei o que. Ah, você tá me zoando aqui, droga. Ah, eu tenho que fazer de novo. Ah, tudo bem, vai. Vamos lá. Agora eu vou prestar mais atenção. Eu comecei a falar e nem percebi que eu tava no meio da magia. Bom, então, tipo... É só um vídeo pra comentar isso mesmo, sobre a transformação do jogo. Se você jogava Diablo que nem eu, assim, parou porque chegou no nível máximo e não conseguia jogar no inferno, volta a jogar, cara. Dá a maior chance aí pro jogo. O jogo tá bem mudado. Tem muito mais coisa, muito mais item. Tá bom, tá bom. Vamos pular isso aqui. E, tipo, tem muito mais coisa pra fazer aí. O jogo tá legal. Agora tá mais fácil de conseguir equipamento também. Se você joga nesses níveis do inferno aumentados, eles dão uns itens muito melhores. Não é tão difícil de dropar, assim, e tem lendário agora. Ó, o meu set aqui, eu acho que ele é todo lendário. Só os anéis e o amuleto que não. O resto é tudo lendário, galera. Ah, ai, droga. Não, 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 não. Sai fora, Diablo. Toma cuidado. É que, assim, o jogo, ele não é difícil, mas você tem que tomar muito cuidado, né? Porque você pode ser muito forte, mas tem umas magias que tiram muito. Tiram muito mesmo, galera. Então vamos voltar aqui. Se não fosse aquela bobeada que eu dei ali, galera, eu já teria matado ele, eu já estaria nos outros lugares, já. Aê, cara. Então, tipo, esse Diablo tem... 8 milhões de vidas, né? Deixa eu contar ali pra vocês conterem. É, 8 milhões de vidas. E, tipo... Ah, já matei ele, já. Aê, mas pode... Ele me travou nessas gaiolas, louca. Filha da mãe. Ah, que saco. Aê, eu consegui bater nele aqui no finalzinho ainda. É, morreu. Vocês vão ver que ele não dropa nada também, ó. Só bosta. Só besteira. Dá pra pegar isso aqui... Isso aqui, galera, eu nem pego mais, porque nem compensa. Porque são uns itens muito, muito sacanas, cara. Tá bom, a vitória. Então, deixa eu sair aqui e voltar lá pro... Pro menu dos atos. Parabéns, você derrotou o Diablo. E pra vocês verem aí que o jogo tá... Tá muito fácil. Tá bem fácil agora o inferno. Mas... Sempre tem um mas, né? No meio da história. A gente pode aumentar o nível dos monstros. Então, tipo... Eu vou aumentar no nível 8, vai. Eu vou dar uma de suicida aqui. Eu vou começar a jogar o comecinho aqui, só pra vocês verem. Vou pôr o inferno 8 aqui. Então, inferno 8... Aqui eu acho que o começo eu consigo. Porque os monstros não são difíceis. O que são difíceis mesmo são os elites, né? Que são aqueles monstros mais fortes. Que dropam itens melhores. Então... Ó, só esse morto-vivo aqui, ó. Só ele tem 1 milhão e 200 de vida. Esse mob ridículo. Do começo aqui do jogo, galera. Só ele tem tudo isso. Então, tipo, ó. 60... 600 mil. 1 milhão. Então você tem que... Tem que tomar cuidado nesse nível aqui. Porque... Os mobs aqui do começo, eles são bem fáceis. Mas... Depois vai ficando muito complicado. Quando você encontra o elite, então... Se você não estiver jogando com uma galera louca aqui... Você acaba se ferrando. Então, o Diablo 3 ficou um jogo ótimo pro jogo com os amigos. Principalmente aqueles dos seus amigos mais viciados. Que gostam de jogar muito. Então... Compensa jogar ainda. Ah... Ó, eu vou fazer um esquema aqui. Pera aí. Eu vou sair do jogo. Aí o pessoal vai falar. Por que você vai fazer isso? Porque eu vou... Eu vou entrar num jogo público aqui. Eu vou jogar na internet. Então... Beleza. Vou jogar num jogo público aqui. Vai de monstro... Ah, eu vou tentar procurar um de 8 aqui no... No ato 1. Vamos ver se eu consigo entrar. E os caras não me quicam, né? Porque eu tô... Eu tô num nível muito baixo ainda, galera. Meu equipamento até que ele é bonzinho. Não é muito bom, né? Mas... Ó, os caras... Ó, esse cara é level 72. Esse cara é 52. Esse cara... Entrou um level 11. Ó lá, o 72 caiu fora, né? Não quis nem saber desses bananas aqui. Então... Vamos ver se... Bom, os caras estão parados aqui na cidade, eu acho. Vamos lá, vamos lá, amigão. Ah, que legal. O pessoal tá parado na cidade. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vamos pôr qual é a outra sala aqui. Então, coisas que me perguntam muito ainda até hoje nos comentários. O que que eu preciso fazer pra jogar o Diablo 3? Vocês precisam comprar o jogo, galera. O jogo é online. Mas ele não tem mensalidade, nem nada do tipo. Você só precisa comprar o jogo. Aonde você pode comprar o jogo? Em qualquer loja que vende jogo de PC. Porque o Diablo tem em tudo quanto é canto. Meu... Todas as lojas aí. Livraria, Saraiva. Meu... Eu sempre vejo o Diablo por aí. Ou você pode comprar no site do Battle.net. Do Battle.net. Que é o site da Blizzard. Que é lá onde você vai ter que fazer uma conta. Se você comprar o Diablo em caixinha, você vai ter que registrar sua CD aqui na sua conta. Mas é só isso, galera. Não é muito difícil não pegar o jogo, não. E ele não é. Não é muito caro, não. É um preço de um jogo normal. Acho que tá sem pila. Sem pila pelo Diablo 3. Vale muito a pena. Porque o jogo é muito legal. Olha lá. Entrei aqui num jogo aqui. Beleza. Vamos ver se a galera tá jogando. Nossa. Eu entrei num... Nossa, velho. Deu um lag aqui que eu nem vi onde eu entrei. Pera aí. Pera aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Aquele maluco ali tá meio complicado. Bom, então eles estão enfrentando um Elite aqui. Um azulzinho. Esse aqui não é o Elite dos mais fortes. O mais forte é o amarelo. E, cara, é muito perigoso. Tem que tomar muito cuidado quando você vai enfrentar esses bichos level 8, cara. Então, o que o pessoal anda fazendo aqui no nível que eu tô jogando? Ele... A gente só pega os itens amarelos, que são os raros. E os itens verdes e marrons, que são os lendários, né? Então, aqui eu tenho... Eu tenho alguns itens verdes aqui, ó. Temperança de Ina. Pegadas sangrentas. De Natália. Rei imortal. Aqui, só lendário. A gente tem aqui a... Fúria Cante. Os panhos de Aztaquil. Vários itens lendários loucos aí. Então, tipo, pra jogar é de boa. Não é muito complicado, galera. Só que tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado, porque... Esse nível que eu tô jogando aqui, ele até que não é tão complicado assim, mas... Se você tiver com a parte certa. Mas se você não tomar cuidado, meu amigo, você capota muito fácil. Muito fácil mesmo. Ó, já peguei até dois itens ali. E os monstros demoram muito pra morrer. Então, a minha classe mesmo é pra segurar porrada. E essas daí, ó. Esse cara que tá atinando essa porcaria vermelha aí é um arcanista, né? Um mago. Ele é bem mais forte. Ah, a gente tem... A gente tem todos os tipos aqui, galera. Ah, não. É dois arcanistas. É dois arcanistas aqui. Então, tem dois magos aqui. Um bárbaro. Um bárbaro tá atacando ali. Um bárbaro é bárbaro mesmo. E eu morri. Que legal. Que bacana. O bicho explodiu e eu morri. Só pra vocês verem a triste noção da criança. Vocês veem que o meu personagem não aguenta nada. É um lixo. Posso até atirar nos 100 mil aí. Mas é um lixo de defesa. Mas assim, se você vai indo com essa parte aqui, você vai indo, galera. Não é muito complicada. Aí, se você vai juntando de grana aí, eu tenho 54 milhões aqui. Mas, tipo, você vai arranjando os itens aí, vendendo lá no leilão. Lá tem um leilão no jogo muito bom. Pera aí, antes de terminar o vídeo, eu mostro o leilão pra vocês. Então, tipo, é um leilão muito bem desenvolvido pra você vender seus itens, negociar com galera. Comprar pedrinha de craft, essas coisas aí. Então, tipo, o jogo é muito bom, muito bem feito. O Diablo 3, velho, excelente jogo, cara. Se você tem um PC e gosta de jogo de estratégia, RPG assim, você tem que jogar, velho. Porque, sem palavras. Então, só pra mostrar aí pra vocês como é que tá o jogo, galera. Tá meio... Tá legal, tá legal. Assim, eu espero não jogar tanto, assim, pra não viciar muito, né. Porque eu lembro que no ano passado, meu Deus do céu. Olha, eu dropei uma arma lendária, legal. Ó, já dei sorte nesse vídeo, galera. Dropei uma arma lendária. Vamos ver ela aqui, como é que ela é. É um machado de duas mãos, é pra bárbaro. Não é pra minha classe, mas eu posso vender, né. É, ela não é muito forte, ela é de duas mãos. A galera gosta de usar a espada de uma mão, porque aí dá pra carregar duas. Então... Infelizmente, eu não dropei um item tão bom assim, né. Porque tem itens, cara, que você dropa. São animais, cara. Tipo, são muito fortes. Então, tipo... Tem que dar sorte aí de dropar uma coisa boa pra poder vender num preço bom lá no leilão. Aí vendendo, você já fica rico instantaneamente e pode comprar mais coisa aí pro seu personagem. Eu, provavelmente, se eu for lá no leilão, eu gasto todo esse dinheiro que eu tenho aí na conta aqui. Eu gasto esses 54kk aí, rapidinho. Então, tem que segurar um pouco, não pode... Não pode dar uma pelada, não. Senão, você acaba gastando muito de grana. Eu precisava trocar todas as minhas pedras que eu tenho aí no... No equipado dos meus itens. Precisava trocar várias coisas. Infelizmente, ainda não deu, mas... Eu vou conseguir, eu vou conseguir. Volta aqui, tio. Volta aqui. Ah, é, cara. Assim, se eu conseguir chegar no level 100, que é, tipo, é muito impossível... Já vai tá bom demais pra mim, galera. Porque... Ah, acho que chegando nos 50 já tá bom pra mim. Porque... É... A partir dos 50, os meus amigos falaram que, tipo... É muito complicado. Muito difícil, pá. Então... Ó, vocês podem ver. É... O pessoal vê eu jogando nessas salas aqui, eles... Eles acreditam, não querem jogar comigo, porque eu sou level baixo, né. Mas eu tenho equipamento que até que aguenta aqui. Tirando algumas magias que tiram muito dano. Eu até que aguento bem nessa... Nessa putaria louca aqui. Quem não tá entendendo nada, galera... Eu recomendo a minha série do Diablo. Que eu fiz ano passado. Bem no comecinho. Do... Do jogo aí. Quando lançou no maio do ano passado. Aí dava pra vocês verem como é que era aquela versão. Era um pouco mais difícil, né. Mas... Agora tá bem mais fácil. Se você pega o jogo, assim, pra jogar a primeira vez. Tá bem mais fácil do que tava no... Que eu mostrei lá no detonado e tal. Mas... Tá aí a série. Eu vou deixar a playlist aí na descrição do vídeo. Quem quiser assistir. Uma série... Naquela época eu não tinha um microfone muito bom. A qualidade tava boa. Mas... De imagem. Mas... Ah... O meu microfone não era muito bom na época. Vocês podem estranhar um pouco aí. Porque o vídeo é antigo. Mas tá aí a série. Pra quem nunca viu eu jogando Diablo. Eu já joguei bastante. Então... Só pra mostrar mesmo aí. Um vídeo relâmpago aí. Nossa, meu putaria que tá isso aqui. E Diablo é um ótimo jogo pra você... É... Jogar conversando com as pessoas. Não sei nada pra fazer, cara. Começa a conversar com seus amigos e fica jogando Diablo aí. Ó, o cara tá enfrentando o Elite ali. Ah... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Pra não morrer. Esse mob assim é perigoso, cara. Porque esses desgraçados, eles... Ai, ai. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha a putaria, olha a putaria. Vou deixar esse mob pra lá. Vamos matar o Elite aqui com o cara. O cara tá enfrentando o Elite aqui, ó. Ai, filha da mãe. Eu passei pelo Elite aqui. Eu quase chamei dois Elidios. Ai, droga. É, galera. Agora tá começando a ficar um pouco difícil. Calma. Eu sei que ela não recarregou ainda, Monk. Mas pera, mano. Nossa, galera. Tá dando um lag aqui. Maldito. Minha placa de vídeo, ela não é tão forte assim, né? Pra carregar esses mobs gigantescos. Olha lá. Já tá tropando uns itens ali. Mas... Ah, eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas morri, morri. Vou morrer. Quando eles se trancam, fica muito difícil. O chinês ali morreu também, ó. Esse cara tá com nick chinês. Vamos ver aqui. Deixa eu falar qual é a geleia aqui. Eu matei muitos cultistas. Eu matei muitos cultistas. Ah, e assim. Quando você tem muito item aqui, você não precisa ficar identificando um por um. Agora tem o livro de Kein aqui. O livro do tiozinho velho. E ele identifica tudo aqui, ó. Peguei aqui, ó. Peguei um cinto legal aqui. Dá resistência a tudo. Tem vitalidade, destreza e inteligência. Isso aqui dá pra vender tanto pra arcanista quanto pra monk. E aqui tem mais algumas coisinhas, ó. Aqui tem um... Umas luvas aqui e tal. Deixa eu voltar lá na batalha, senão a galera vai me xingar. Ah, droga. Ah, tio. Você é muito burro, mano. Era pra você estar lá lutando. Não aqui, do meu lado. Cagar você. Bom, toda vez que você precisa voltar pro seu amigo, é só pular na bandeira dele, né? Que vocês, por exemplo, eu acho que vocês entenderam, né? Aqui tá uma putaria. Tá esse... Esse elite aqui que o pessoal tá quase matando ele. O dourado. O dourado é o mais forte. É o que tem que tomar mais cuidado. Eixi, caraca, mano. Ah, eu vou pegar aqui os itens dourados aqui, se dane. Esses caras são fortes, eles matam. Ó, vocês viram a quantidade de ouro que cai aí, ó. Quatro mil, quinze mil. Não, quatro mil não. Dois mil, três mil de ouro que dropam no chão de vez em quando. Ah, eu ia salvar aquele cara ali. E é legal que se você não é tão forte assim, e você cai numa... Numa parte assim, você pode brincar de lixeiro. Porque você... Você só fica aí ganhando experiência junto com os caras. Eles matam os monstros pra você, e você fica aí liteando aí no cara. Claro que eles vão te xingar pra cacete, mas... Ai, mano, esse cara é muito forte, velho. Tem dois elites aqui, tem um dourado e um azul. Esses azuis aí tão embaçadinhos, viu. E assim, tem uns que soltam umas magias de veneno, outros que soltam umas magias de... De cura, de... De cura não, de... De fogo, de raio, de gelo... Ao mesmo tempo. Então às vezes você resiste uma magia, ó lá, eu pisei no veneno, ó. Ah, eu quase morri. Posso usar essa habilidade. Meus ferimentos, velho. Vamos pegar essa... Ah, 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 ah. Ajude-me, meu caro amigo. Ah lá, vamos matar o dourado aqui. Ah, ele me jogou em cima do veneno. Não, 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 não. Quase morri. Os bichos tão malditos, velho. Eles te jogam na magia. Eles são desgraçados. Ó quanta coisa eu dropou. Dropou três itens dourados de uma vez, hein. Pra roubar aqui. E, velho, vira essa chuva de itens. Vocês viram aí, né. Então se você já viu o seu amigo aí cheio de item... Item dourado, é por causa disso aqui, ó. Ó quantos itens eu peguei só nessa... Nesses dez minutos aí. Então o Inferno 8, cara, dropa muita coisa. Mas é... Vocês viram que é complicado jogar aqui. Não é fácil. Você tem que estar com um pessoal bom, entendeu. Eu peguei um pessoal muito bom. E eles não me expulsaram, entendeu. Isso é legal. Olha, olha quanta magia ao mesmo tempo, galera. Nossa, deve estar horrível a qualidade do vídeo, mas beleza. Tem um gordão aqui que ele vai explodir. Ai, filha da mãe, explodiu bem em mim. Nossa, cara. Tá muita, muita porrada aqui. Então se você não tá entendendo nada... Relaxa. Quando você jogar, você vai entender um pouco. Nem tudo, mas você vai entender alguma coisa. Olha, 3K no chão aqui, ó. Você que começou o jogo aí, tá pegando um e um de ouro aí, ó. Eu pego 3 mil já de uma vez, viu. Olha como eu sou legal. Você acha que eu já tenho tanto dinheiro, assim, né. Tanto jogar e vender isso aí no leilão. Nossa, cara. Muito lag, velho. Meu, meu. Meu, placa de vídeo nova já, né. Olha, olha que lerdeza que tal negócio. Ixi, eu tô enfrentando um lendário? Nem eu tava vendo que eu tava enfrentando um lendário. Tem um lendário aqui no meio, cara. Um azulzinho. Um azulzinho é o... São 3 tipos de monstros mais fortes. Tem o mini boss, que é o roxinho. Tem o lendário azul e o lendário... Amarelo, né. O lendário amarelo é o... O bichinho mais raro, hein. Que é o Elite. Ai, filha da mãe. Olha o merda, olha o merda, olha o merda, olha o merda. Nossa, eu nem tô vendo onde ele tá, velho. Tanto bicho que tem aqui. Só tô batendo, tá ligado? Eu seguro num bicho e já que meu monke bate em área, ele acerta todo mundo. Olha só que eu morri nos lasers aí. Os lasers da felicidade do Silvio Santos aí. Eles são muito legais, esses lasers. Nossa, o cara droppou um monte de item ali na cidade. Ai, filha da mãe. Ó, você que começou a jogar, quer uns itens. Olha quantos itens a gente não pega, ó. E os azuis, né. Porque os azuis no começo você não tem, né. Ó, minha armadura quebrou aqui, ó. Tá quebrada, vou ter que consertar. Ó, você que começou a jogar. Aí, eu vou gastar 47 mil só pra consertar as armas. Que bacana. Mas esses 47 mil que eu usei pra consertar, galera. Normalmente, você pega só passando aqui nesses dinheiros, tá ligado? Ó, acabei de pegar 3 mil de uma vez e tal. Tem muito item aqui, ó. Vocês podem ver. Esses caras tão sendo até legais comigo que eles tão decidindo jogar. Muitos desses caras fortes aqui, eles são bem chatos. Porque, quer dizer que se não é um level muito alto e já xinga você. Fala, ah, esse cara não merece jogar com a gente. Não tem excelência, é muito bom. Mas se você comprar os itens, se você conseguir comprar os itens e for forte, você aguenta numa boa. Mesmo não tendo um nível de excelência tão alto. Porque, na verdade, o nível de excelência vai ser igual aos níveis normais, galera. Porque você aumenta a mesma coisa de força que você aumentaria no nível normal. Então, o Diablo hoje tem 160 níveis de personagem, né? Pode-se dizer assim. E claro que ainda vai vir a expansão e tal. A Blizzard já anunciou que vai ter uma expansão aí com um ou dois atos a mais. Então, vamos esperar necessariamente aí para o retorno do Diablo. Claro que é muito divertido jogar o Diablo. Talvez assistindo o vídeo assim não pareça... Claro que é uma putaria, você já está se percebendo, né? Mas... Quando você joga com um monte de amigo é muito legal. É muito legal mesmo. E também jogar em grupo assim como eu estou jogando agora é bacana também. Você entra assim, você conhece novas pessoas. Normalmente é gringo jogando. Porque tem um chinês aqui. Tem um maluco que é código de telefone. Tem um leisro. Deve ser gringo, deve ser gringo. Mas você encontra os brasileiros de vez em quando. É bom você fazer uns contatos brazucas. Ah... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, eu tenho aqui no Diablo... 33 pessoas adicionadas. Quem quiser me adicionar é... El Salamander. Hashtag 1453. Esse é meu Battle.net. Então eu vou deixar aí na tela. E é isso aí, cara. Se você tem Diablo 3, está jogando, já chegou no nível de excelência e quiser jogar comigo. Sinta-se à vontade em me adicionar aí para a gente jogar de vez em quando. Eu não jogo tanto assim, galera. Eu estou tentando jogar diariamente, mas está difícil. Tem dia que não dá para jogar, tem dia que... Sei lá, tem que gravar vídeo e tal. Aí acaba não sobrando muito tempo de jogar, mas... À medida do possível, eu vou tentando jogar aí. Só para mostrar para vocês como é que está o jogo mesmo. Oh, peguei um anel lendário, cara. Nossa, eu ia sair agora, mas fiquei... Fiquei muito... Muito feliz aí de ter pegado. Vamos voltar lá na cidade para eu... Fechar o vídeo aqui. Eu tenho coisas a anunciar aí ainda. Então... Oh, peguei um anel lendário, cara. Vamos lá, galera. Torçam por mim, velho. Torçam por mim, cara. Vamos fazer a verificação manual. Ah, droga. Ele é para caçador de demônio. É, ele não é muito bom, não. Ele aumenta o dano contra elite. E aumenta a disciplina. Não sei se isso aí é bom. Eu vou ver no leilão depois. Deixa eu dar uma identificada nos itens aqui. Só para dar uma passadinha por cima, rápida. Olha, quase sempre você não pega... Itens muito bons, galera. A maioria que você pega é bem podre, para falar a verdade. Ó, isso aqui se eu tirar... Se eu equipar isso aqui no lugar do meu, eu perco 11 mil de dano por segundo. É, acho que não é muito bom. É... Vou vender tudo essas porcaria. Tudo merda para mim. Então vamos... É, esses aqui eu vou guardar, vai. Mas aqui... Não vou fazer isso. Não vai fazer isso, por quê, cara? E lembrando que Diablo 3, cara, é um jogo excelente. Tem uma dublagem, assim, profissionalíssima. Acho que é a melhor dublagem que eu já vi num jogo, que é o Diablo 3, cara. Porque a Blizzard, tipo, do StarCraft também é muito boa. Mas a do Diablo ficou top, cara. Ficou muito boa a dublagem. O jogo é totalmente português. Então não se preocupe em comprar o jogo aí. Porque senão vai ter muito problema, não. Então eu vou mostrar aqui a casa de leilões. Que é esse aqui. É o Action House. Eu tenho aqui alguns itens completados. Olha, eu tenho alguns itens lendários aqui, ó. Esse aqui eu dropei, ó. Ela tem até um pouquinho... Eu dropei essa aqui, cara. É a mesma arma que eu uso. Só que... A que eu já tinha comprado antes era melhor. Então se eu equipar ela, eu vou perder 1.800 de dano. E eu não posso equipar duas delas na minha mão. Eu só posso equipar essa e uma soqueira no Monk. Tem aqui alguns itens lendários que eu tava tentando vender aqui e não consegui. Então aqui no leilão você pode buscar equipamentos. Aí você pode pôr o Monk, ó. Vamos procurar aqui, ó. Uma arma aqui pra vocês verem. Uma arma de uma mão. Level 60. Não sei se dá dando pra ver. Se tiver ruim agora, galera, põe fullscreen aí que dá pra ver. E põe 720p. E aqui você tem todos os... Os status que pode vir junto com a arma. Então eu vou colocar algumas aqui que talvez sejam interessantes. Como crítico, velocidade de ataque. Ah, deixa eu ver aqui. Sei lá, dano do acerto crítico, ó. Vamos mudar a buscar. Então só pra vocês verem, galera. Ó, de dano por segundo, ó. Ó, tem uma arma aqui, ó. Que se eu equipasse ela no lugar da minha, me daria 12.000 de dano a mais. É a mesma arma, só que os status e a força dela é um pouco maior. Então, tipo, essa fúria equante seria o máximo, eu vou comprar ela. Só que ó o preço dela. 500 milhões. Eu tenho 54. Tipo, eu não tenho nem... Eu não posso nem chegar perto de comprar essa porcaria, porque é muito caro. Então tem várias armas aqui. Então, ó, tem... Você pode dar um lance, né? Porque o leilão funciona de duas maneiras. Você compra aqui, ó. O lance tá em 500 milhões. Eu posso dar um lance agora de 600 milhões. Eu não posso dar, porque eu não tenho esse dinheiro. E fica rodando. E daqui um dia vai acabar esse leilão. Quem deu o lance maior, ganha. Isso é meio óbvio. E o cara também, ele pode colocar uma... Uma opção de arremate aqui pro cara pagar um preço fixo. Então aqui, por exemplo. Essa aqui tá num preço de 800 milhões. Aqui, né? O cara colocou 999. E aí o arremate é 900 milhões. Mas eu posso colocar 800 milhões e 1 aqui. E esperar passar essas 21 horas aqui. Toda vez que você coloca um item, ele fica um dia e um pouquinho lá. Então... Você pode tentar ganhar no leilão. Ou você pode arrematar o item e pagar na hora aí o que o cara tá pedindo. Então vamos vender aqui. Ah, não vou vender nada não. Vou vender porque eu tenho que pesquisar preço e demora muito. Mas é isso aí, ó. Você pode procurar o que você quiser. Claro que essas armas são muito caras. Nossa, nem a Nenha Pau que ia fazer isso, ó. Tipo, vou pegar o arremate mais baratinho dessa Furequante, ó. 20 mil. Tem Furequante de 20 mil. Só que ela é bem podra. Então... Tem que procurar esses... Esses leilões aqui. Você tem que ir gastando dinheiro. Vendendo itens. Juntando grana aí no jogo. Então é RPG, galera. RPG vendendo bastante aí. E é isso aí. Também... Ah é, deixa eu mostrar um negócio. Também você pode mudar pra dólares. Dinheiros reais. Ou seja, você pode vender os seus itens. Em dólares. Ganhar dinheiro de verdade com o diabo. Isso é uma coisa... É... Meio louca, mas é verdade. Tem gente que vende. Vende caro ainda. Quer ver? Deixa eu fazer aqui o equipamento... Ah, droga. Tá, 60 lendário, vai. Só pra procurar rápido aqui. Então... Tem gente ganhando dinheiro com o diabo. Sério mesmo, galera. A maioria tá vendendo por 1 dólar e 25 aqui as armas, né? Que é o preço mínimo do leilão aqui pra essas armas. Ah... Remate máximo. Puta merda. Mal, tem muita arma de 1 dólar. Muita arma mesmo. Deixa eu... Ah, eu não queria pôr isso aqui, galera, mas... Vamos pôr o dano da arma, dano crítico. Porque normalmente essas armas que tem o que é bom pra você dar mais porrada, elas são difíceis de achar. E as que o pessoal acha vende por um preço bem caro. É, vamos buscar isso aqui só pra ver. É, o remate ainda aqui tá barato. Ah, começou a aumentar, ó. Tem gente vendendo coisa por 9 dólares, 8 dólares, 11, 15... Ó, 59 dólares por uma arma. Tem gente que paga, velho. E você recebe essa grana. Claro que uma parte vai pra Blizzard, mas ó, esse cara, por exemplo, tá vendendo uma arma por 250 dólares. Claro que ela é melhor que a minha, né? Mas... Cara... Não vou gastar 250 dólares numa arma num jogo, né? Que nem comprar um DLC absurdo. Nem a pausa, pausa que com 250 dólares eu faço muito mais coisa na minha vida. E é isso aí. Então eu só queria mostrar mais uma vez como é que tá o Diablo 3 aí depois de um ano. Também o meu amigo Kid quer mandar uma mensagem pra namorada dele, a Letícia. Então é um momento de amor aí, o amor está no ar. Então... Meu, cadê o Kid? O Kid sumiu aqui na lista, cara. É, M, M, M... Ah, o Kid tá aqui, ó. O Kid é esse banana aqui. Esse banana querido, que tem um hiper bárbaro do capeta. Ah, ele só tira 210 mil por ano. Então, lembrando aqui, o Kid tá mandando uma mensagem de amor aí pra Letícia. Então, tá se declarando aí. Então, minha filha, casa logo com ele, beleza? Então a mensagem está dada. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abração a todos e até a próxima. Falou! E aí E aí Obrigado.